Misericórdia atrasado pro culto de novo Culpa dessa macarronada de domingo só sai quase na hora da janta Jesus volta e o macarrão não fica pronto Quem não tá ligando? Liga! Satanás querendo me frustrar, liga! Ora, antes de dar a partida para sua segurança Este veículo não anda sem oração Eita glória! Gostei, querido papai, neste momento Quero eu pedir, vá nos livrando de todo o radar Enviado pro Satanás, aquele devorador pra tirar nosso dinheiro Também! Multiplica a gasolina porque tá na reserva Tão na prova, fim de mês, né, que elas não sabem? Multiplica! Vão pro culto! Coloque o cinto de segurança Querido, eu não preciso de cinto não O anjo do Senhor acampa ao meu redor e me livra Te livra da multa também? Não das multa não, né, que aí da minha fé não tá tão grande Então põe o cinto e não tente o Senhor teu Deus Vai falando, Senhor, vai falando Qual o destino, pastor? Rua Conselheiro Nébias Nome forte Vou até cantar um corinho de fogo Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra derrear Em cem metros, vire no manto pra direita Misericórdia! Eu disse direita, sou desviado Desviado é você, inimiga da minha alma Recalculando rota Não recalcula não, infeliz Esse caminho que eu coloquei é o mais rápido Nós temos que chegar no culto Esse caminho passará em frente ao baile funk Vamos fugir da aparência do mal Pra você não ver as novinhas com roupa curta Amei, Caida, amei Mas acelera que nós tá atrasado pro culto, acelera Em duzentos metros no cruzamento tem um trabalho feito para acabar com um casamento Repreenda Senhor, repreende esse trabalho Coloca mais fé Senhor, repreende esse trabalho Não deixa essa família acabar Muita fé Senhor, repreende, amarra, bota fogo Queima, ressuscita essa galinha Não deixa esse casamento acabar Oração recebida com sucesso Certa, Glória Concluiu Agora acelera que nós tá atrasado Ô, meu Deus O farol Eu tô atrasado O farol Senhor Eu tô morrendo de fome Tem três dias que eu não como nada Só não tem um real pra me comprar um pão Mentira É pra comprar cachaça Ué, o que que é isso aí? Eita, Deus Vai falando Misericórdia Acho que eu comi demais, ó Ha, ha, ha Tá aparecendo um porco O que que cê falou, afrontosa? Eu disse acelera mais um pouco Que ainda cê tá falando demais, afrontosa Se você continuar falando, eu vou jogar água em você Vai me batizar? Não é te batizar não, infeliz Eu vou jogar água pra você Queimar, explodir Eu te repreendo, demônio Ah, é, infeliz Água, vai, vai, vai Socorro, socorro Isso Aê Um vírus está entrando em mim Eu tô ficando possuída Eu tô ficando possuída Um, dois Eu vou te pegar Misericórdia Quem tá aí? Quem tá aí? Sai agora Vai saindo Quem tá aí neste momento? Fala teu nome Quem tá aí? Eu sou Anabelle 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 Sai, repreendo Anabelle Misericórdia Bota fogo Sai, em nome de Jesus Vai queimando Vai queimando Vai queimando Seja repreendido Sai, Anabelle Saiu? Tá liberta? Fala comigo Aleluia Tô liberta Infeliz Bateu aqui no carro Bando de infeliz Em circunciso Filho de uma meretriz Desviada Filho de Belial Seu satanás No inferno A sua mãe Vai tomar no tanque De Bethesda Árvore que não dá fruto Jumenta de balaão Tá me vendo aqui não? Cego Bartimeu Cego de Jericó Acelera Misericórdia Eu vou chegar atrás Lá no cudo Por que parou? Meu irmão Você usou Palavras profanas Você será colocado De disciplina Seu carro Não andará Por três meses Procure o pastor Mais próximo E confesse Seu pecado Ô prova Misericórdia Que ele me ajuda A te empurrar o carro Pelo amor de Deus Que ele do carro Tá parado no meio da pista Me ajuda a te empurrar o carro O que tá acontecendo? Fica aqui dentro Que ele que eu vou empurrar Você vai me dar um real Moço? Não, não Te dou um real Fica aí Tá bom Vou fazer a coisa aqui Sai dessa cachaça Deus tem uma obra Na sua vida Faça uma oração Pro carro dar partida Ô moço Não dá pra ajudar não? Que eu nem sei orar Eu 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 E aí